Pira, ó, se você quiser ir lá fora, porque agora eu tô limpando aqui, tá bom? Tá bom, mãe. Que pena que a empregada não conseguiu vir hoje, né? Ai, isso é verdade, mas tudo bem. Eu vou lá fora. Eu tenho que andar de cavalo e eu também quero andar um pouquinho na moto aqui, que a mamãe comprou nova, né? Ai, ela é muito linda. Deixa eu pegar o meu cavalo. Acho que hoje eu posso pegar o Faísca, né? Porque ontem, como eu andei na Estela, né? É bom hoje ir com o do Faísca. E eu adoro ficar aqui brincando com o Faísca. Ele é muito rápido. Mas hoje também eu tenho muita coisa pra fazer, né? Posso ir lá ver algumas frutas pra comer, pegar lá onde a gente tem. Ou também posso ir lá onde ficam os porcos, né? Ai, isso é que eu adoro a fazenda. Eu nunca quero sair daqui. Tenho que procurar uma escola pra minha filha agora, né? Porque como uma escola daqui, né, da fazenda, não tava indo nenhum sequer aluno, não tava tendo nenhum sequer aluno direito, fecharam a escola. Agora eu vou ter que encontrar outra escola pra minha filha. Pior que aquela escola era boa, vai. Não era tão ruim assim, não. Pronto, mãe. Cuide aí dos cavalos. Você sabe, né, que essa escola fechou, que tinha poucos alunos aqui perto da fazenda, né? Então você vai ter que ir numa escola da cidade, tá? Eu consegui arrumar uma pra você. Mas, mãe, eu não quero ir lá pra cidade. Lá é bem melhor. Lá tem muitas escolas. O percurso é bem melhor. Ai, certeza. Mãe, eu não gosto muito de ir lá pra cidade. Você sabe que sempre que o pessoal fala que vai lá pra cidade, o pessoal é muito metido. E é muito difícil pra fazer amizade. Não sei, mas do seu jeitinho você consegue. Você sempre conseguiu. Você lembra quando você queria entrar nessa escola aqui da fazenda, só que você tava com medo de fazer amizade, porque achava que o povo ia ser metido, isso, aquilo, e você conseguiu fazer amizade. Lá também. Tá bom, vai. Eu vou ir lá. Eu vou tentar ir. Que dia que vai começar? Amanhã? Já? Tá bom. Mas já é. Eu, então, vou preparar minhas coisas. E eu achando que me dei bem porque a escola fechou e ia ter mais tempo livre. Coitada. Me enganei. Eu só me iludi. Mas fazer o quê, né? Vou arrumar minhas coisas que eu ganho mais. Ai, mãe, certeza que eu vou pra escola? Eu tô com medo. Vai dar tudo certo. Ainda bem que a fazenda é bem pertinho aqui do lado da cidade, entendeu? Não, então vai ser rápido, tá bom, meu anjo? Tá bom, mãe. Eu tô indo, então. Tchau. Eu passei de cavalo? Ah, se você quiser, mas... Obrigada, tô indo. Ai, eu adoro ir com cavalo. Eu acho que eu vou com o Faísca. O Faísca é o mais rápido, então é melhor pra eu chegar na escola. É, já peguei aqui o Faísca, agora deixa eu ir rápido. Não é tão longe. A fazenda tá aqui bem perto da cidade. Só que a escola que tinha mais perto da fazenda fechou, né? Porque não tem muita gente aqui da fazenda. Então é um pouco complicado, né? Mas já deixa eu ir rápido. Ai, eu tô vendo que vai ter aluna nova. Será que vai ser chique? Hum, eu preciso ir ver. Se não for, eu já não quero. Ai, tomara que não seja uma pobre qualquer. Deixa eu colocar aqui, eu tenho que prender o cavalo. Porque, olha, Faísca, você seja bem civilizado e não vai embora. E só fica aí, seja um cavalinho bem obediente. E isso, olha, eu tô indo pra escola, então você não pode se comportar mal. Poxa, quem é essa louca aí que trouxe o cavalo pra escola? Ela tá maluca? Poxa, ainda ela tá conversando com o cavalo. Eu acho que ela tem problema de cabeça, só deve. Eu já quero a distância com esse tipo de pessoa. A pessoa é doida. Dá pra ver que a pessoa veio da fazenda. E também, ela é pobre. Ui, eu quero a distância, é bem longe de mim. Mas fica aí, tá bom? Já volto. Oi, prazer, meu nome é Sol, e você? Ui, credo, pobre, sai daqui. Oi, qual que é o seu nome? Verônica. E você veio de que mundo pra trazer um cavalo aqui? Você é louca? Não, eu não trouxe o cavalo pra cá. Eu vim de cavalo. É porque eu moro na fazenda. Eu gosto, você não gosta? Ai, credo. Meu Deus, eu nem gostei dessa sua roupa. Tá toda amassada. Uh, esse pé aí, seu. Você veio do barro? E, ah, você veio da fazenda também, né? Credo, Deus é mais, tá amarrado. Não me diz, sai de perto de mim. E você não passa um corretivo, uma maquiagem na cara? Toca essa cara aí, pra Santa Velha. E esse cabelo aí? Parece que você só pegou a tirinha e prendeu. Você não... Mas eu fiz isso. Não fez? Não. Eu já fiz isso? Você pegou... Você pegou as suas mãos e nem... Pintiu os cabelos. Por isso que ele tá feio assim. Não chega perto de mim. Eu não converso com pobres. Mas eu só sou da fazenda. E eu vou falar pros meus amigos não ficarem perto de você. Pra ninguém fazer miséria com você. Porque, gente, como você, Deus é mais. Uhum. Eu nem entendi foi a nada. Eu só cheguei aqui na escola com o cavalo e essa menina já começou a falar um monte de coisa. Ela deve ser uma daquelas mimadinhas sem graça. E também aquelas chatinhas que ficam zoando com todo mundo. Não é só porque eu vim aqui da fazenda que eu sou suja. Eu só não preciso me arrumar pra vir pra escola, né? Eu tô indo pra escola, não pra uma festa. Não pra um shopping. Mas eu prefiro a mil vezes a escola lá da fazenda. É todo mundo se entendia. Aqui eu já tô vendo que vai ser uma complicação. Mas eu deixei pra minha aula. Né, Faísca? Ai, bom que eu sinto bem pertinho da janela. E eu vou poder ver o Faísca toda hora. Nossa, eu não acredito. Eu vou ter que ficar do lado dessa menina. Não tem mais vaga. Ai, tinha que ser uma escola de pobre mesmo. Ai, fazer o quê? Que bom que a mesa tá bem longe daqui dela, né? Essa menina reclama demais. Meu Deus do céu. Toda hora reclama. Todo minuto ela reclama. Todo segundo ela reclama. Ela sempre reclama. O bom foi que a professora que me pediu pra sentar aqui, né? Se eu tivesse sentado por vontade própria, eu teria sentado bem longe. Se eu soubesse que ela sentava do meu lado. Bom que eu poderia pedir pra professora me trocar de lugar, né? Mas eu não sei se funciona aqui. Na minha antiga escola lá da fazenda, a gente podia fazer tudo. Na verdade, nem tinha aluno direito. Acho que tinha uns dois, três alunos. E olha lá. Menina, você não quer trocar de lugar, não? É, não. Eu não posso. Não tem mais lugar. É, você não quer mudar com essa menina ali, não? A menina ali atrás. É, é que é a professora que me colocou aqui. Ai, ó. Eu vou ter que ficar do lado dessa bobona. E pobre ainda. E fedorenta. Não, fedida eu não tô. Tá sim. Eu não tô, não. Credo, fedor de suor. Eu nem suei. Na verdade, eu nem tô fedendo. Ai, ela que é exagerada e frescurenta mesmo. Ai, nossa, eu tô odiando isso, ela do meu lado. Quer saber? Eu vou ficar zoando ela. Ninguém mandou ela ficar vindo aqui pra escola. E ela sabia que ela ia ser zoada. Mas ela quis vir. O problema é dela. E eu vou amar zoar ela. Ai, vai ser a melhor coisa. Eu vou oferecer um copo de limão pra ela sem açúcar. Assim ela vai tomar. Vai ficar tão azedo que ela vai fazer uma cara e uma careta. E todo mundo vai olhar pra ela e vai começar a rir. Todo mundo vai ficar zoando ela. Isso vai ser incrível. Gente, gente, olha aqui, olha aqui. Ô, Sol, você gosta desse suco aqui de limão? Hum, eu adoro. Me dá aí. Toma. Obrigada. Olha, olha, gente. Hum, isso daqui tá uma delícia. Nossa, eu nunca tomei um suco tão bom. Bom? Hum, é uma delícia. Nossa, eu gostei bastante, viu? Ele tá sem açúcar? Tá, tô sem açúcar. Mas é que eu adoro ficar comendo limão. Lá na minha fazenda, eu sempre pego um. Ai, eu esqueci. Ela veio da fazenda. Ela gosta de qualquer coisa. Se eu oferecer cocô de passarinho, ela vai comer. Ela vai falar que é coisa de fazendeira. Nossa, misericórdia. Hum, mas é muito bom. Eu gostei. Onde você comprou? Hum, não te interessa, não. Nossa. Não seja encherida, não. Acho que a minha pessoa vai ficar estranhando nada. Fazer o quê? É, tchau, Verônica. Acho que minha mãe já tá vindo. Hum, ela ali. Ai, oi mãe, eu tô aqui. Você também me diz cavalo? Olá, usa cavalo. Oi, filha. Qual que é o problema de usar cavalo? Duas estranhas. O que que você diz? Mãe, 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 mãe. Não liga, não liga. Vamos pra casa, vai. Vai mesmo. Nem liga pra ela, tá? Só vamos pra casa, mãe. Vamos que a gente ainda tem uma longa viagem pela frente. Oxe, quem é essa menina, hein? Que fica falando desse jeito. É uma menina da minha sala, mãe. Não importa. Ai, será que minha mãe já tá pronta? Ela falou pra eu ficar esperando ela aqui. Mas até agora nada. Fazer o quê? Vou esperar, né? Filha, hoje a gente vai com o carro, tá bom? É. Porque eu percebi que aquela menina, né, ficou lá falando só porque a gente usa cavalo, essas coisas. Não, mãe, não tem problema. Eu vou a pé mesmo. Porque, olha, eu já percebi que ela fica zoando comigo porque eu acho que eu não tenho dinheiro. Mas eu nem tenho importância. Mas a gente pode passar lá no hotel? Eu acho que ontem, quando a gente passou lá à noite, eu esqueci meu caderno de matemática. Claro, a gente passa sim. Vamos. Vamos lá. Imagina só eu souber que a gente é as donas do maior hotel de Brookhaven. Ela vai ficar sem acreditar. Não fica aí, mãe, que eu vou pegar o meu caderno. Eu já volto. Preciso ir rápido pegar meu caderno, que eu ainda preciso ir lá pra escola. O bom é que o Otávio fica perto da escola, então é bem fácil. Que sabia que tinha deixado aqui em cima. Minha mãe veio resolver umas coisas. Aí eu fiquei fazendo a tarefa de matemática e acabei esquecendo, né? Quem que esquece o caderno assim? Pronto, mãe, já peguei. Vamos? Ai, vamos, vamos, vamos. Senão a gente vai se atrasar, hein? É, eu não quero me atrasar, não. Mas tem dia de aula. Credo? Menina, você tá horrorosa. Você não se arruma direito, não? Olha sua roupa amarrotada. É porque não deu tempo de passar. É porque ontem eu tive compromisso. Hoje de manhã também não deu. Tinha que ser pobre mesmo. Ai, ai, tinha que ser. Você não tá passando nada nessa sua cara, não? Você tá feia, eca. Ai, eu nem ligo pra isso. Eu não acredito. Será que eu tô tão feia assim mesmo? Eu acho que eu vou ter que começar a me arrumar. E, nossa, ela deve ter conversado com alguma diretora, com alguém, né? Pra terem colocado mais cadeira. É, ela realmente não quer sentar perto de mim. Tá muito complicado. Eu acho que eu deveria me arrumar mais vezes, então. Eu acho que amanhã eu vou vir um pouco mais arrumada. Porque, será que minha trança tá feia? Eu até pedi pra minha mãe fazer uma trança em mim, pra ver se eu ficava mais bonita. Acho que não deve ter resolvido. Claro que eu tava tentando, né? Fingir que eu não me afetei, mas... É claro que eu fiquei afetada, querendo ou não, é um pouco chato, né? Agora, eu vou chamar todo mundo da minha sala e vou falar pra eles que eu vou tacar água nela. E é pra todo mundo rir. Porque se eles não rir, vai ficar sem graça, né? Aí não vai ter graça. Então, eu vou encher o balde de água e todo mundo vai ficar rindo. Na cara da caipira, pobrezinha. Ai, acho que amanhã eu vou vir com mais maquiagem. Ih, você tacou água em mim? Não, eu não acredito. Seu mereceu. Eu tô toda molhada agora. Ai, tadinha. Seu mereceu mesmo. Eu vou pro banheiro. Ai, eu vou pedir pra minha mãe me levar embora, pra ela me buscar. Olha isso, eu tô toda molhada, eu tô encharcada. Molhou minha bolsa, molhou meu cabelo, molhou tudo. Ai, eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu acho que amanhã eu vou ter que vir mais bonita. Deus do céu, eu tô toda encharcada. Se amanhã você tentar vir bonitinha, não vai adiantar em nada. Você vai se molhar do mesmo jeito. Tá bom. Ai, deixa eu ligar pra minha mãe. Alô, mãe. Alô, oi, filha. Sabe aquela menina? Hum. É, então, ela tá com água em mim. Agora eu tô toda molhada, eu tô toda encharcada. A minha roupa daqui a pouco fica até transparente. E foi água muito gelada. Meu cabelo tá todo molhado, a minha bolsa. Você pode, por favor, vir me buscar? Eu não acredito que ela fez isso, sério? E tá todo mundo rindo de mim, mãe. Por favor, venha me buscar. Eu não quero mais ficar um segundo aqui. Claro, eu vou aí, sim. Tá bom, obrigada. Por favor, traz uma toalha, eu tô com frio. Tá bom. Ai, olha, sinceramente, essa menina tá me estressando. Estressando a minha filha também. Coisa feia fazer isso. Ai, eu vou lá levar uma toalha, uma roupinha nova, né, pra minha filha. Pelo visto, ela deve estar ensopada. E vou levar a minha filha, né, pra casa também. Porque eu não vou deixá-la lá. E outra, eu só não converso com aquela menina. Eu só não falo um monte pra aquela menina, porque ela é uma criança. Sem noção, que não tem nada pra fazer da vida. Se é assim agora, imagina quando crescer. Mas quer saber? Eu vou é buscar a minha filha. Vou lá o mais rápido possível. Ei, gente. Sabe aquela menininha feia? Então. Aí ela ligou pra mãe dela, pra mãe dela vir aqui. Você acredita? Nossa, sério? Que horror. E sabe por que que ela ligou? Porque ela é feia. É, isso é verdade. Ai, gente, vocês são tão legais. Ai, você também. Você também. Contando as novidades é o melhor. É, verdade. Agora vamos. Vamos. Minha mãe acabou de chegar. Deixa eu ir embora logo. Filha. Oi, mãe. Não fala muito alto. Vamos, vamos, vamos. Vai embora, mãe. A minha sala é aquela ali. Eles estão tendo aula. Eles não vão prestar muita atenção. Eu não acredito, filha, que eles fizeram isso com você. Eu só não xinga essas crianças, porque são crianças, né? Mãe, mãe. Não se descontrola. Ai, mãe, nem liga, tá? São só crianças. Eu sei, mas acham que são donos do mundo por causa disso. Cadê o pai dessas crianças? Eu não sei, mãe. Mas eu não ligo, tá? Só vamos pra casa. A gente pode passar no hotel primeiro? Eu acho que tem alguma roupinha reserva. Não, a gente vai passar lá mesmo. Tá bom. Eu tava pensando. Eu não sei se você vai deixar. Mas eu tava querendo fazer uma festa do pijama. Aqui no hotel, sabe? Pra convidar as pessoas. Mas convidar só amigas mesmo, sabe? Pessoas que realmente gostam de mim. Porque, sabe? É bom fazer uma festa, enfeitar. Fazer uma festa do pijama. Talvez pro pessoal me conhecer melhor, por favor. Mas não esse pessoal que ficou me zoando. Claro. Mas só chama amigas e pessoas que gostam de você de verdade, tá? Tá bom. Quando vai ser a próxima vez que não vai ter ninguém aqui no hotel? E agora não tem ninguém no hotel. E à noite não vai ter ninguém. E amanhã à noite vai ter? Hum, acho que vai melhor hoje. Mas hoje não tem como. E depois de amanhã? Depois de amanhã tem como. Pra gente fazer. Sério? Então vem, mãe. A gente pode decorar agora? Vamos. Obrigada. Ansiosa, hein? É, porque eu quero que fique tudo perfeito. Apenas pra amigas próximas, eu prometo. Tá bom. Então eu posso lá pegar a caixinha de decorações? Claro, vai lá. Tenho certeza que essa festa vai ficar um arraso. Eu vou fazer tudo isso. Tenho certeza que vai ficar perfeito. Eu espero que fique bem bonito. E acho que vai sim. É, mãe. Olha, fica tranquila, viu? Eu sei que você tá um pouco estressada. Dá pra perceber pelo seu olhar. É, mas tudo bem. Vamos. Vamos lá. Eu tenho certeza que vai ficar tudo lindo. Vai. Olha aqui, eu vou colocar um LED. Tava pensando. Eu coloco... Que cor de LED? Esse... Acho que eu vou deixar um roxo aqui. Vai colocar um roxo aqui também. Colocar um roxo aqui também. Aqui, mãe, a gente pode deixar um rosa, né? Ai, gostei da ideia. Eu vou pegar uns LEDs e vou colocar aqui também. É bom. Colocar aqui pra ficar bem bonito. Roxo pra combinar. Aqui nessa parede pode ser um rosa. Eu também posso fazer uma parte onde vai ter comida, né? É um bom pensamento. Ó, mãe. Se eu deixar uma casinha de brinquedos? Não, melhor não, né? Tá lindo. Ah, esse daqui é melhor, filha? Esse aqui? Então, ó. Eu vou deixar bem aqui no meio. Acho que eu vou colocar uma casinha de brinquedo. Olha, eu coloquei os LEDs aqui. Vou colocar aqui também. Tá bom. Pronto. Aqui, como tem a parte da comida, acho que eu vou deixar uma casinha aqui. Porque aí acho que é uma boa opção, né? Pra gente poder, tipo, brincar. E aqui eu também tenho que colocar umas barraquinhas de comida, né? Também é um bom pensamento. É, mãe. Tá tudo perfeito amanhã pra água. É, mãe. Amanhã você pode me arrumar. Ela falou um pouco da minha aparência. E também porque eu quero me arrumar. Minha filha, você é linda. Você não precisa disso. É porque eu acho que... É só se você quiser. Não por causa dos outros, né? É porque eu acho que eu realmente quero me arrumar. Hum. Tem certeza? Não é por causa dos outros, não? Não. Eu te prometo. Hum. Então, ótimo. Então, você me arruma? Claro, né, minha filha? Eu tenho umas maquiagens lá incríveis. Você vai ficar linda. E a gente pode ir com aquele carro e chique, por favor? Tá bom. Eu vou fazer ela se arrepender por tudo que ela disse. Tá bom. Não no sentido ruim, claro. É, lógico. Então, vamos lá pra casa? Vamos. E obrigada por deixar eu decorar o hotel. Ai, esse hotel tá ficando lindo. É, minha filha tá muito feliz. E eu também tô por ela, né? Pronto, filha. Cheguei. Mãe, passa bem em frente. Isso. Não, não, mãe. Não estaciona, não. Pode deixar lá na frente. Ótimo. É, mais um dia de aula. Oi, menina. Você é nova aqui? Seja bem-vinda. Não, na verdade, eu não sou nova, não. Sou eu, a Sol. O quê? Sol? É você? Não, mesmo. A Gabriela não é chique, não? É, não. Eu nunca falei que eu sou pobre. Não? Não, mas você é toda horrorosa. Vem com aquelas roupas horrorosas. É porque eu moro na fazenda. Eu gosto daquelas roupas. Mas até que eu gostei de me arrumar. Mas, mãe, o hotel vai estar liberado pra eu fazer uma festa do pijama super chique lá? Claro. Eu quero ir. Pode me chamar. Agora você é sua amiga. Desculpa, viu? É... Não, eu vou chamar todo mundo da escola, mas você não vai. Você nunca quis ser minha amiga. Você nunca quis, tipo, ai, vamos conversar. Não, você só zoou a minha aparência. Me zoou desde o primeiro dia que eu cheguei. Você nunca foi a minha amiga de verdade. Só soube ficar me xingando, me zoando e aprontando comigo. Na primeira oportunidade que você teve, você ficou me zoando. Eu? Jamais. Jamais? E aquela vez que você tacou água em mim? Na verdade, ontem mesmo. Ontem? É... Não, isso aí não. Eu? Fazer isso com uma menina bonita dessa? Eu sempre sou amiga de todo mundo. Para de mentir, Verônica. Amiga de todo mundo. Ah, conta outra. E outra, eu vou fazer uma festa do pijama no meu hotel e eu não vou convidar você. Porque você nunca quis ser minha amiga. Você só queria me zoar. E agora só porque você descobriu que eu tenho dinheiro, que eu sou dona do hotel. O que? Você é dona do hotel chique? Vai fazer uma festa? É, sim. Na verdade, fazer uma festa do pijama. Mas só para amigas mesmo e não para pessoas interesseiras como você, Verônica. Você nunca foi minha amiga. Eu nem queria mesmo. Então vai lá. Obrigada, mãe, por ter me trazido na escola. Deixando bem claro aqui, para você, né? Para recordar que é só para levar pessoas que realmente gostam de você. E não só por causa do seu dinheiro, sua aparência, nada. Porque você nem amiga é. Ela não é minha amiga. Obrigada, mãe. Tchau. Tchau. Eu vou chamar as pessoas. Até que eu tinha feito algumas amizades na escola. Eu acho que eu vou convidar essas pessoas. Porque a Verônica e esse pessoalzinho aqui da minha sala, não convidar eu, não vou convidar ninguém. Esse pessoal nada presta. Não acredito nisso, que ela é a dona do hotel, o maior hotel aqui de Brookhaven. Ai, não é possível. Ainda ela vai fazer uma festa. Nem queria mesmo. Eu nem gosto dela. Olha, as outras meninas daqui a pouco estão chegando. Elas falaram que estão tentando achar que é muito complicado. Ah, sim. Tudo bem. Então vamos esperar. Eu estou pensando a gente assistir algum filme. Pode ser Enrolados, né? Da Disney. Meu Deus, eu amo isso. Eu também. Acho que é meu filme favorito. E você, mãe? Você quer assistir o quê? Ai, eu queria assistir o príncipe e o sapo, hein? Né, princesa e o sapo? Então chegamos em um acordo? Sim. Então vamos, sentem aí. Vamos esperar as meninas. Uh, elas falaram que estão chegando. Eu vou chamar elas. Ótimo. Eu nunca fui tão feliz em toda a minha vida. Eu estou aqui fazendo uma festa com as minhas amigas e com a minha mãe. Hoje acho que é definitivamente o dia mais feliz de toda a minha vida. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem seu like e se inscrevam no canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo super. Um super beijo e tchau pra esse vídeo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijos. Beijo. Beijo.